Quais são as leis da franquia no Brasil? Na verdade o Brasil apresenta uma única lei, que é a lei do franchise no Brasil. Uma lei extremamente simples, que exige que o franqueador apresente aos candidatos a circular de oferta de franquia e um contrato que obedeça essa circular de oferta de franquia. Essa lei, eu acredito, pela facilidade, pela simplicidade da lei, ela ajudou muito a desenvolver o franchise no Brasil, não complicando, simplificando a situação. Hoje no Brasil nós temos uma lei simples e temos a Associação Brasileira de Franchais, que é muito atuante. Uma lei simples e uma associação atuante, conseguimos desenvolver muito bem o franchise no Brasil e agora o franchise do brasileiro está ganhando o mundo com uma presença muito forte e apoiada por essa lei no Brasil e pela Associação Brasileira de Franchais e pela PECS.